Como vota a minoria? Senhor presidente, vou reiterar uma opinião pessoal e dar o encaminhamento. Na verdade, nós estamos fazendo essa votação no absoluto confronto do governo com a democracia. Este Congresso precisava reagir à altura. Não podemos votar diante de um passamuleque dado pelo esse governo ao Congresso Nacional. Lamentavelmente, esse acordo que vai sendo construído mostra um acocoramento do Congresso Nacional diante da pressão e da chantagem deste governo. Lamento profundamente o acordo que vai sendo construído. No entanto, presidente, diante das diferentes opiniões dos partidos de oposição que compõem a minoria, só resta a esta líder indicar a liberação dos votos. Não posso conduzir um encaminhamento preciso em função das diferentes opiniões dos partidos da oposição que se manifestaram. Mas lamento sinceramente que, mesmo antes das análises de todo o processo que nós vivenciamos, do Carnaval até aqui, que nós tenhamos aqui opiniões divergentes nesse Congresso, que estejamos encaminhando, mesmo diante do conteúdo dos PLNs, que o governo tenha descumprido o acordo que tenha feito anteriormente com o Congresso Nacional. Portanto, a minoria encaminha pela liberação diante da ameaça à democracia brasileira.